Inhansã Minha mãe Ela é Dona do meu congás Parreio, parreio, parreio A Inhansã Vem me ajudar Ela vê se demanda É luz no firmamento Com a sua espada É a dona do vento Ela vê se demanda É luz no firmamento Com a sua espada É a dona do vento Parreio Inhansã É minha mãe Ela é Dona do meu congás Parreio, parreio, parreio Parreio, parreio, parreio Inhansã Vem me ajudar Inhansã É minha mãe Ela é Dona do meu congás Parreio, parreio, parreio Parreio, parreio Parreio, parreio É luz no firmamento Parreio, parreio, parreio 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 Parreio, 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 parreio Parreio, parreio, parreio Parrei, 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 a Inhansã vem me ajudar, Inhansã é minha mãe, ela é dona do meu congá. Parrei, 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 a Inhansã vem me ajudar.